Olá, Cassiano Bittencourt, pela visão do Estrategista. O cabelo, na verdade, resolvi só dar um... experimentar ali com barbeador e funcionou, aparentemente, ele tira mesmo o cabelo, então maravilha. Não saí de casa, não foi pra cabeleireira nem nada. Cabeleireira é ótimo, né? Como se tivesse muito cabelo. De qualquer forma, análise da Mills, já me estendi consideravelmente aqui. A empresa, primariamente, opera com locação de equipamento. Pra quem não conhece, tem aí as análises no canal. A primeira análise ali, a segunda, que estão aqui embaixo na descrição, são as onde eu entro mais expondo a operação. Nesse momento aqui, é muito mais um acompanhamento da tese. A empresa opera com aluguel de equipamentos pra construção, infraestrutura, indústria. Então, em grande parte, plataformas aéreas e outros equipamentos. Conforme é analisado no primeiro trimestre de 2020, a gente sabia já que tinha uma expectativa negativa de um resultado afetado negativamente pelo efeito exógeno negativo de curto prazo. Nesse segundo trimestre, nada mais do que esperado. Foi bem casado ali com a expectativa. A gente tinha uma expectativa de redução ali de 30% na receita dos rentals. A gente vê aí pelo gráfico, né? Uma queda da receita líquida de 26,3%. Então, muito dentro do esperado. E em maio, a gente já tem, pelo que foi informado pela empresa na teleconferência, uma inflexão aí. Então, começa a voltar a uma normalidade. Não 100%, mas alguma coisa, tá? Com relação à receita de construção, que é menos representativa para o resultado como um todo, a gente tinha uma expectativa de queda de 10% na receita. A gente vê uma surpresa positiva e um aumento de 7,1%, como é visível pelo gráfico separado daquela parte da operação. Então, assim, interessante ver que aquele pedaço ali que está em expansão, que é mais resiliente, acaba ali causando, de certa forma, uma diversificação da operação. Em grande parte porque esse tipo de operação com construção é de mais longo prazo, então você tem um efeito menor aí no curtíssimo, tá? Eles esperavam também uma alteração não material no fluxo de caixa. Quando a gente olha o fluxo de caixa operacional, bateu ali em 45,7 milhões, mas isso daí com 17 milhões aproximadamente em postergação. Então, devem ser pagas nos próximos períodos. Eu prefiro não considerar e a gente vai ali para um fluxo de caixa operacional de 28,7 milhões, que, de passagem, é o ponto mais importante dessa empresa, o fluxo de caixa. E aí é uma queda de 13,5% versus o mesmo período, desculpa, o período anterior, o primeiro trimestre de 2020, o que eu não chamaria de não material, que foi o que a empresa colocou, mas não é preocupante. A gente tem o resultado dentro do esperado, o que é ótimo porque justamente a gente quer que o investimento ande de acordo com a expectativa que a gente tem para a gente ter uma previsibilidade das coisas que estão acontecendo. As medidas contra o Covid foram colocadas o que eles tinham no primeiro trimestre de 2020, agora, novamente, o quadro aí, para quem quiser pausar e dar uma olhada a fundo, o que eles continuam fazendo e qual é o andamento que está tendo. A tese de investimento continua bem alinhada, um business bem posicionado, está momentaneamente negativamente afetado. A sinergia com a Solaris, que nesse momento está meio parada, mas a gente deve continuar a ver medidas de sinergia do Planeores, à medida que o mundo vai voltando ao normal, você tem dificuldade de mandar equipes para avaliar, para troca de posicionamento de funcionário e por aí vai. Melhoria operacional forte e consistente, impossibilitada no momento, justamente por esse efeito exógeno negativo, a gente já esperava que o segundo trimestre fosse um pouco negativamente afetado, achei até que foi positivo a forma como foi afetada. Daqui para frente, a gente deveria ver aquela continuidade da melhoria da operação. E, por último, o ponto da tese é a estrutura financeira sólida, que é ainda mais fortalecida nesse momento. A gente vai ver, à medida que a gente vai passando pelos resultados, especialmente a questão do caixa líquido dela e o fluxo de caixa. Do Diligence, só para a gente ter uma noção de como é que a operação está andando, está usando sempre o combinado para ter comparabilidade. Então, quando a gente compara com o segundo trimestre de 2019, aquele segundo trimestre é o combinado da Solaris com a Mills, porque naquela época ainda não tinha a operação, ainda não fazia parte da mesma operação. Então, é interessante para a gente ter uma noção do crescimento sem o aumento, pura e simplesmente por ter absorvido a Solaris. A receita líquida, queda de 22% quarter on quarter, ou seja, versus o mesmo período do ano passado, desculpa, o período anterior, o primeiro trimestre de 2020, e 14,3% versus o combinado year on year, segundo trimestre de 2019. A gente tem o SG&A com o aumento versus a receita líquida, em grande parte pela queda da receita líquida, para 41,1%. Então, o gasto com vendas gerais e administrativas passa a representar 41,1% da receita líquida versus aí um 32,59% no período passado e 37,93% no segundo trimestre de 2019. Então, pontualmente negativo, isso acaba refletindo no EBITDA, mas a piora é pontual por causa do COVID, então eu não vejo como preocupante. A gente tem que justamente ver o acompanhamento disso à medida que a gente vai saindo desse momento aqui de pandemia. O EBITDA ajustado, como falado, sofre uma queda de 47,4% quarter on quarter versus o primeiro trimestre de 2020 e 11,6% year on year versus o mesmo período do ano passado. A margem vai para 20,9%, ainda uma margem considerável. 31% era a margem no primeiro trimestre de 2020 e 21,1% no mesmo período do ano passado. Prejuízo líquido de 12,5%. Não preocupa, acho até que está muito ok ali, especialmente porque grande parte disso, 35,9 milhões causados ali pela depreciação, que é um efeito não caixa, que faz parte de uma operação que tem um maquinário desse que acaba depreciando, não preocupa e ainda vejo como positivo, está pré-efeito tributário. Então acho que está alinhado ali com a estratégia da empresa, não é propriamente um problema, é um prejuízo contábil aí. A estrutura financeira com melhoria, aumento do caixa líquido, mesmo nesse período, para 102 milhões de reais aproximadamente e o fluxo de caixa alinhado e forte, parte que não é preocupante, estou passando por cima justamente porque não é algo com o qual a gente deveria perder muito tempo. Resumindo, tudo muito alinhado. Como último ponto e uma parte que me deixou bem interessado ali durante a teleconferência é o quê? A gente vê a forma que a diretoria fala, parece que deve vir compras de mais operações. Isso porque quando perguntado sobre a possibilidade de antecipar pagamento de dívida mais custosa, mais cara para a empresa, a diretoria meio que quis gaguejar ali, se disse não interessada em quitar porque valoriza a posição de caixa que eles têm nesse momento, mas não apenas pela questão da liquidez e solvência de curto prazo, mas porque falaram ali que estão com o radar ligado e que veem a possibilidade de... estão estudando nada específico, mas estão estudando... esse é o tipo de comentário que a gente vê pela impossibilidade da diretoria de simplesmente divulgar o que eles estão fazendo com relação a possível M&A, porque perde ali uma característica estratégica de avançar numa outra operação. Então veja a possibilidade do uso de caixa e possivelmente para a compra de uma nova operação, para a expansão de uma nova operação. Então acho que a gente tem que ficar ligado aí para os próximos acontecimentos. A minha posição está aqui do lado zero preocupado para longo prazo, é uma operação muito positiva, muito boa, geradora de fluxo de caixa violento, no-brainer na minha cabeça, a base de clientes muito variadas, setores variados e uma capilaridade geográfica muito positiva, resiliente a empresa e ótima para o longo prazo, gosto muito da operação, continuo tocando aqui, acho que vai ainda bastante coisa para evoluir aí no projeto deles como um todo. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, Arrubi Investi com Sim, só ir lá falar comigo, sempre respondo direct message, não tenho nenhum problema com isso e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe e até a próxima análise.